Bom dia meus amigos, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje começo aqui no Horto de Pascoal. Venho ver as novidades que nesta altura do Natal eu gosto sempre de vir aqui dar uma voltinha aqui ou a outro Horto de Pascoal que é. Há sempre coisas diferentes que a gente gosta de apreciar. E deparei-me logo aqui com este enciflável muito engraçado. Fiquei logo aqui um bocadinho porque gostei muito de ver. Foi a primeira vez que eu vi assim um enciflável com coisinhas de Natal. Acho muito engraçado. Depois na entrada encontrei logo estas flores de Natal também. A senhora estava bastante triste porque elas com a umidade estão todas a ir abaixo e está a ser um pouco complicado. Vi logo aqui no início estas bromélias bem diferentes e bem viçosas. Vem-se ver que ainda chegaram há pouco tempo. E uma coisa que eu acho aqui a destaque é as plantas verdes. As folhagens. Porque cates e suculentas não está aqui assim grande coisa. Mas assim, plantas, outras plantas ornamentais, acho que estão aqui várias muito bonitas. Bromélias, diferentes, zamiocucas. Olha, e folhagens no geral, acho que está tudo aqui muito viçoso. Olhem só, esta parte aqui está cheia de plantas novas. Os cates e suculentas assim não há assim grandes novidades. Por acaso não achei assim muitas novidades. Quero-vos pedir que fique até o final do vídeo, se puderem. Recebi uma caixinha de uma subscritora que faço questão de vos mostrar. Uns recebidos bem bonitos. Olhem só, folhagens bonitas por aqui estão. E tudo assim bem concertadinho. Estão a ver com boa apresentação. Gostei. Gostei disto. Olhem, estas florzinhas eu não conhecia. São bem diferentes, bem bonitas. Mas, como eu estava a dizer, agradeço que fiquem. E depois também vos vou mostrar a minha decoração de Natal da minha sala. E vai ser assim um vídeo diferente com várias coisas. Olhem, crótons bem bonitos, gente. Crótons bem bonitos. Olhem só. Muitas coisas bonitas. E o mais bonito que eles têm aqui é na exposição de coisas para cá. Assim, decoração de Natal e assim. A gente também lá vai. Agora vou só aqui mostrar um bocadinho esta parte. E depois vou convosco lá dentro. Porque lá dentro, onde eles têm assim a decoração de casa, está um espetáculo. Olhem, muitas sementes também por aqui. E eu gostei bastante. Olhem, tantos vasos diferentes com cores a combinar com as coisas que a gente tem. Pronto, há aqui de tudo um pouco. De tudo um pouco. Vasos muito coloridos. Olhem só. Há aqui muita variedade de vasos. E lá fora tem os vasos de barco. Depois também ainda lá vamos passar. Têm coisas sempre muito bonitas. Eu gosto muito de vir aqui. Como fica relativamente perto. Olha, tem aqui estes cates de mentira. Como se costuma dizer. Mas eu nem me importava ter uma coisa destas lá em casa. Olhem só. É engraçado. Este nem tanto. Mas os outros dois gostei. Pronto. Tem aqui estes jardins que também achei bastante piada. Assim para um cantinho mais rústico. Olhem só. Para quem goste. Depois tem aqui estes bonequinhos para enfeitar o jardim. Tem material de piscina. Bastante material de piscina. Para quem precisar. Tem mesmo muito material de piscina. Depois tem assim estes bonequinhos para enfeitar os jardins. Olhem só. Coisinhas muito fofas. Quem puder. Acho que fica com coisas muito bonitas. Olhem estas lelinhas com um catezinho ou com uma suplenta. Depois ainda eles têm aqui já presentes feitos para oferecer. Já com cates e suplentas. Já pré-feitos. É só chegar aqui. Pegar e levar. Achei bastante piada da maneira como eles têm organizado aqui as montras. Olhem aqui este sapatinho. Coisa mais linda. Pronto. Pois lá atrás tem os adubos. Aqui sim. Aqui foi onde eu me perdi. Adorei estar aqui neste espaço. Eles têm sempre coisas muito diferentes de uns anos para os outros. E eu gosto muito de vir aqui a esta parte. Mais ainda do que das plantas. Porque eu hoje vi aqui só com o intuito de ver esta parte e não tanto as plantas. Porque pensei que se encontrasse alguma coisa interessante iria comprar. Olhem estas casinhas que lindas. Muito giro. Tudo muito bem decorado. Muito bem apresentado. Estão a ver? Eles fazem assim estes cantinhos específicos por cores. Por texturas. Fazem assim umas apresentações aqui na loja. Muito bem feitas. Olhem aqui. A maneira como eles destacam as coisas fica muito apelativa à vista. Olhem. Aqui tem esta parte toda em vermelho e branco. Estão a ver como eles fazem. Fazem assim estes destaques por cores. Olhem estas belinhas. Nunca tinha visto ainda. Olhem esta coisinha aqui. É tão bonita. Tão fofa. Vários arranjinhos. Estes bonequinhos que eu adoro. E é assim gente. Espero que vocês também estejam a gostar. Se gostar deixem o vosso joinha para mim. Está bem? Está aqui aí muitos joinhas para mim. Pronto. Agora é Natal. Olhem. Aqui tem muitas coisas para fazer presépios. Muitas pecinhas. Eu confesso que ainda não tenho o meu presépio grande. Porque entretanto não fui comprando pecinhas. E agora custa mais comprar tudo junto. Mas ainda tenho esperança de um dia poder ter o meu presépio com aquele mujo. Que nós vamos buscar ao monte. E aquelas coisas todas. Olhem que fofo. Portanto. Não tenho um presépio desses. Tenho um presépio que eu comprei a imagem de Maria. José e o menino em cima da minha cômoda. E pronto. Mas nós depois no final eu vou vos mostrar a minha decoração de Natal na minha sala. Está bem? Que é onde eu tenho mais coisas. Embora muito poucas. Assim. Tudo isto é muito caro. E eu tentei economizar. E ainda não comprei muitas peças para... Para a época natalícia. Confesso que gostaria de ter muito mais coisas. Mas não tenho. Aos poucos chegamos lá. Depois uma peça. Amanhã outra. E pronto. Talvez para o ano já consiga fazer o meu presépio maior. Aqui fora. Já na parte de fora. Muitos vasos corretivos. Tem estes muinhos. Vem os que eu sempre faço. Apoio de olhar para eles. Porque eles são muito bonitos. Tem as pedras decorativas também. Para todos os preços e tamanhos. Mais vasos. Bem diferentes. Depois tem assim estes patos. Que ficam muito bem. Lembrei-me da Eliana Rocha. Que tem assim uns patos grandes lá. Uns cisnes grandes lá na jardim dela. Estes são mais pequenos. E pronto. É isto, gente. Depois tem muitas plantas de cheiro. Para a cozinha. Tem assim muitas plantinhas de cheiro. Olha. Tem a salsinha. Tem coentros. Tem coelhos. Até ruda tem aqui. Muita coisa aqui. Depois ainda tem muitas rosas. Muitas rosas mesmo. Tem aqui um grande stock em rosas e cores e formas diferentes. Gostei muito de vir aqui. E levei uma coisinha para casa. Aguardem que eu depois vou-vos mostrar. Está bem? Pronto. E agora fui-me embora. E vou-vos mostrar aquilo que eu fiz depois. Gente. Como vocês já repararam. Eu estou a gravar a voz por cima. Então eu comprei esta plantinha. Que eu penso que é uma crássula. Mas elas não tinham identificação. Comprei porque achei uma cor bonita. E estava muito mimosa. Diga-me aí embaixo se é uma crássula ou não. Que é para eu poder identificar e qual é. Está bem? Depois ainda adquiri esta plantinha. Olha. Estão a ver? Também sem identificação. Também achei bem diferente. Não havia assim coisas muito diferentes naquela horta hoje. E o que havia mais, como eu vos disse, era a parte das filhagens. Depois ainda comprei estes soldadinhos de chumbo. Que eu gostava muito de terem. Embora maiores. Gostaria de ter assim aqueles grandes gigantes. Para pôr assim num cantinho em destaque. Mas achei estes em conta. E como agora também não podemos gastar muito dinheiro. Comprei dois soldadinhos. Comprei ainda este torcinho de tecido. Que também estava a um bom preço. Consegui adquiri-lo também. Fiquei super feliz por conseguir estas três peçazinhas de Natal. Que já me encheram o coração. Gostei muito. E depois vou-vos mostrar como é que elas ficam lá em cima na minha sala. Está bem? Gostei muito. Fiquei super feliz de ter comprado estas coisinhas. Foi mais que o meu orçamento permitia. Mas fiquei muito feliz. Agora vou-vos mostrar os recebidos. De uma subscritora muito querida. Que me mandou. Ela mandou-me várias coisas feitas em macramé. Mandou-me esta base. Este suporte para vaso. Muito incrível. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu recebi esta caixa. Vocês não queiram saber. Foi assim... Isto é muito amor, sabem? Quando a gente recebe estas coisas. Olhem só o que ela mandou para a boneca. Olhem isto. Isto é incrível. Eu fiquei super emocionada. Fiquei... Não estava nada à espera. Porque isto é muito amor das pessoas para connosco. E é realmente muito gratificante. Só por isso já vale mais do que mil inscritos. Mandou-me também esta mantinha muito fofinha, gente. Eu não tinha nenhuma mantinha assim. Aliás, não tenho nenhuma mantinha. Isto é incrível. Cada pormenor, cada peça que ela me mandou tem uma intenção, não é? Tem um carinho especial. Mandou-me umas luvas. Mandou-me umas luvas. A outra caiu ali. Mas eu já a vou apanhar. Mas mandou-me umas luvas para trabalhar. Estão a ver o carinho que as pessoas têm. Isto é muito maravilhoso. Mandou-me também pincéis. Olhem só. Ela sabe que eu gosto de pintar. E ela pensou nos pormenores. Até aqui na parte desta coisinha da boneca. Ela pensou. Gente, agora pasmem. Eu nunca vi isto em lado nenhum. Enfeitos de Natal em macramé. Um sonho. Quer dizer, olhem como está bonito. Mandou-me quatro enfeitos de Natal incríveis. Lindos, lindos, lindos. Eu fiquei maravilhada, gente. Fiquei maravilhada. Isto para mim tem um sentido. Tem um valor. Não. É assim. Tem um valor incalculável. Porque quem nos manda estas peças. Ela quando as fez. Certamente estava a fazê-las. Estava a pensar em mim. E havia esta energia boa. E esta caixa bem cheia de amor. Repleta de amor. Estão a ver, gente. Coisas muito bonitas. Incrível. Obrigada, minha querida. Sabes que eu também gosto muito, muito, muito de ti. E dificilmente me esquecerei de algum dia. Mesmo que o YouTube acabe. Que eu deixe de gravar vídeos. Irei sentir esta gratidão e este amor por ti sempre. Nunca mais me vou esquecer, com certeza, de todo o carinho que tu me dás. Gente, eu depois fui colocar tudo isto no pinheiro natal e pus as coisas na sala. Os meus soldadinhos de chumbo, o meu bonequinho, o ursinho. Fui-me por tudo na sala. E eu vou-vos mostrar como é que eu tenho a minha decoração na sala feita. Pronto. Aqui tenho o meu pinheiro natal. É um pinheiro pequeno. Mas gosto muito dele. Aqui já pus as coisinhas que a minha amiga me enviou. Estão super giras. Fiquei encantada. Não tenho palavras. Pronto. Não tenho palavras para descrever aquilo que eu senti quando recebi aquela caixa. Ela até pensou na boneca. Pronto. Não há palavras. Depois ainda tenho aqui um bonequinho que eu também fiz. Mas tem que ser remodelado porque há aqui promenores que eu não gosto. Então para o ano certamente vou desfazer e vou fazer de outra forma. Depois, ali tenho a minha lareira acesa. Aqui pus o ursinho. Estão a ver? Pus aqui o ursinho sentado aqui ao lado da minha televisão. A minha decoração é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Tenho aqui em cima os soldadinhos de chumbo. Que eu acho que ficaram muito bonitos. Tenho pena de não serem maiores. Mas, como vos digo, o orçamento não estica. E então ficou assim. Aqui é o meu percépio. São três imagens que eu adquiri logo quando vi para esta casa. Pus ali um bocadinho de tule. E ficou assim mimoso. Este bonequinho aqui também comprei numa loja bem baratinha. Já tenho há mais tempo. Aqui tenho uma jarra que eu também já tenho há mais tempo. E enchia de pinhas e bolas de Natal. Simples assim. Aqui tenho o meu centro de mesa, que já é do ano passado também. E que eu tenho que mudar a vela, que a vela já está muito pequenina, mas eu vou trocá-la. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado de estar na minha companhia. E agora fiquem com a minha mensagem de Natal com muito carinho. Olá, meus amigos. Espero que esteja tudo bem convosco. Não podia deixar de vir aqui saudar-vos. Nesta semana, neste fim de semana, desejar-vos que passem uma noite de Natal muito feliz, independentemente do credo de cada um. Desejo que passem um Natal cheio de saúde, cheio de paz, harmonia. E que deixem entrar o menino dentro dos vossos corações, porque ele faz maravilhas em nós. Um beijinho muito grande. Fiquem todos com Deus e até para a semana.